da presença, se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a letra da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar, proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor vereador Juninho Linhares, presidente da Câmara Municipal de Manhã Sul, encaminhando moção de preocupação e apoio ao setor de aviação regional. Programa Voe Minas, com pedido ao governador do Estado, para a manutenção do referido programa dado à importância da economia local e regional. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 296 de 2019, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei número 2930 de 2015, deputado Glecon Franco. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 2316 de 2019, em torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Multimarcas Consórcios pelos 40 anos de sua fundação. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento número 2320 de 2019, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Banco Nordeste do Brasil pelos 67 anos de sua fundação e pela relevante atuação no desenvolvimento regional, autor, deputado Zé Reis. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento número 2355 de 2019, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato de Indústrias e Apareles Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica, realizado na 15ª Feira Industrial do Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, autor, deputado Dalmo Ribeiro. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesma o requerimento... Requerimento do deputado André Quintão, senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia de Minas Gerais, requerimento número 3538 de 2019, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, na forma regimental, seja encaminhado ao advogado geral do Estado, pedido de informações sobre os 100 maiores devedores de tributos estaduais, onde conste o nome, a data da constituição do crédito e o valor individualizado. Sala de Comissões, 10 de julho de 2019. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 3153 de 2019, excelente senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão Agropecuária e Indústria para debater os impactos de acordo comercial entre o Mercosul, União Europeia na Agropecuária e Economia Mineira. Sala de Comissões, 5 de julho de 2019, deputado Alberto Mito Coelho. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento. Requerimento de comissão número 2991 de 2019, excelente senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, o regimento interno seja encaminhado ao Banco do Brasil, pedido de providências para imediata reabertura de sua agência bancária no município de Capitão Enéas, haja vista que, com o fechamento da citada unidade, a população precisa se deslocar à cidade de Montes Claros, o que, além de dificuldades, vem causando grandes prejuízos para a economia da região, uma vez que, ao se deslocarem à outra cidade para utilizarem os serviços bancários, lá mesmo fazem suas compras, prejudicando, assim, os comerciantes locais. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação desse requerimento. Sala de Comissões, 27 de junho de 2019, deputado Sargento Rodrigues. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Com a palavra o deputado Fábio Avelar. Senhor presidente, deputado Vídeo Guimarães, deputada Laura Serrano. Senhor presidente, deu início hoje, às 10 horas da manhã, a abertura da FENOVA, Feira de Calçado de Nova Serrana, a maior feira de calçado do Estado de Minas Gerais, a segunda maior feira do nosso país. Então, quero aqui deixar meus parabéns a toda a diretoria do Sindinova, na pessoa do seu presidente, Ronaldo Andrade, também do vice-presidente, a todos os empresários de Nova Serrana, desejar boas vendas a todos os empresários, boas compras a todos os lojistas que se fazem presente hoje em Nova Serrana, lojistas de todo o nosso país. e também mais 15, hoje temos 15 importadores de diversos países que estão em Nova Serrana. Então, quero parabenizar mais uma vez o Sindinova, o Sindicato das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, pela 24ª Feira FENOVA, Feira de Calçado de Nova Serrana. Calçado esportivo, sandálias, sapatos, enfim, todos os derivados aí do Calçado de Nova Serrana. Meu abraço, meu apreço e boa sorte a todos os empresários e também a todos os diretores do Sindinova. É o que eu tinha para falar, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, apenas para colocar uma questão um tanto de encaminhamento. Nós tivemos recentemente uma discussão grande que foi, inclusive, um debate, um assunto que voltou várias vezes à comissão. Está aqui a deputada Laura, se não me engano, na Comissão de Fiscalização Financeira, a respeito da questão dos maiores devedores de Minas. Nós aprovamos aqui hoje um requerimento do novo deputado André Quintal, também com as melhores intenções, para ajudar a fiscalizar. Mas eu ainda estou meio, assim, sem saber direito como é que funcionam essas coisas, porque, não sei se uma certa vulgarização da questão dos requerimentos, ou se teria um caminho, não sei, nas próprias comissões também, porque é claro que, como esse assunto, eu fazendo o meu reconhecimento da intenção, que é importante, do deputado Autor, que pede o nome, o valor específico da dívida de cada um desses 100 devedores, e mais algumas informações, foi um tema que demandou diversas reuniões, diversas consultas, diversa negociação, para ajustar entre a fiscalização, que é um dever da Assembleia, e, ao mesmo tempo, a questão do sigilo de não expor. Porque o devedor, em princípio, ele é cobrado, ele não é um condenado, ele expõe uma dívida. Então, é uma questão que eu ponho apenas de metodologia, só isso. Eu vou ter a favor, eu sabia que o requerimento era esse, esse problema, então, portanto, não é meu, é da Assembleia, é da, desculpe, é lá da Secretaria, eles que vão ter que procurar se ajustar. Eu acho que agora, eu não sei, é uma questão de metodologia mesmo, até porque a intenção do requerimento é exatamente a intenção de nós todos, de saber como esse assunto vai ser tratado, qual a metodologia, qual o jeito de fazer. Eu queria apenas, aqui, não é um protesto, não é um registro, não é uma declaração de voto, é apenas um registro de uma preocupação, de metodologia, de condução de temas entre as diversas comissões da Casa, só isso. Deputado Virgílio, suas colocações são muito pertinentes, e a comissão, aqui, a equipe técnica desta comissão nos informou que estes requerimentos que visam buscar informações específicas recebem ou não a aprovação da mesa diretora desta Casa. Então, se a mesa diretora desta Casa entender que não é substancial esse pedido, não é importante ou até fere algum preceito... Ou já está contemplado em outro requerimento. Ou já está contemplado em outro requerimento, isso não segue adiante. Então, a mesa diretora tem ali, como último crivo, a condição de não dar sequência a esse tipo de requerimento. Obrigado. Como eu falei no início, eu ainda não estou muito familiarizado com a praxe legislativa da Casa, então, tem agora mais essa informação. Até porque foi uma discussão muito difícil, que várias reuniões, para até formular um texto, uma reunião foi suspensa aqui, uma hora, para chegar num texto, e a intenção é exatamente essa. A intenção do deputado André Quintão, seguramente, é a mesma, de ter uma fiscalização eficiente, de ter uma fiscalização que defenda os interesses do Estado. É isso que ele pretende. Tendo essa informação, portanto, caberá à mesa fazer o ajuste das metodologias, ou deixar que os próprios responsáveis pela resposta o façam. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a levadação.